E aí, meus amigos, olha que chegou, finalmente, cara. A Hands mandou pra mim esse pedalboard, a gente fez uma parceria. Eu vou abrir agora pra vocês pra mostrar. As notas, o importante é guardar. Guarda as notas, jovens. Cara, eu tô feliz porque, mano, eu comprei esse board aqui. Já fazem, tipo, sei lá, 20 dias. Aí deu todo esse BO do vírus, né, que eu não posso falar o nome. Legal, eu tô conseguindo abrir com facilidade aqui. Olha só, mano, veio muito bem envalado. Se eu não me engano, esse board aqui é o 60x30. E eu peguei ele com um Flycase, que é case pra viagens aéreas, né. Eu despacho tudo nas paradas. Teve um tempo que eu carreguei tudo nas coisas em cima, no avião. Mas, mano, depois do tempo, começa a cansar, o ônibus começa a pesar demais. E aí, fica isso, mano. Coisa bonita, gente. Esse acabamento é muito bom. Olha o acabamento aqui. Olha o acabamento aqui. Olha o acabamento aqui. Galera, quem me falou dessa empresa de pedalboard foi o Deleu. Os caras do Morada todos usam os boards dessa marca. E eu entrei em contato, conversei com os caras. E o atendimento foi super, super bom desde o começo. Vamos abrir agora, então. Esse board aqui, ele abre, ó, pra guardar as coisas embaixo. E olha só, eles já mandaram um monte de coisa pra mim, ó. Mandaram filtro de linha. Mandaram velcro fêmea e macho. Mandaram um AC. Porque esse board, ele tem uma saída de AC. Opa. Tem uma saída de AC aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma saída de AC. E aí, eles já mandaram um filtro de linha. Mandaram também cinta plástica. Ou enforca-gato. Não sei como você fala. E ele tem esse sistema pneumático, ó. Então, você pode guardar as coisas embaixo. E bater aqui, ó. Se eu não me engano, a gente fez uma logo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar uma mão só. Olha que coisa linda, galera. Hands, pedal boards. E aqui, ó. O Godzilla, galera. Legal, né? Eu vou fazer um outro vídeo montando o meu board. Os pedais e tal. E vou postando pra vocês também. É nóis.